Isso cobrou o escanteio e Júlio Santos abriu o placar para o Paysandu sobre o Guarani em Belém. Balão avançou e quase sem ângulo ampliou num belo gol. Patrick lançou Harrison que diminuiu para o Guarani. Balão rolou para trás e Zé Augusto fez o terceiro. Juninho marcou 3 a 2. E Lecheva fechou o placar. Paysandu 4, Guarani 2. Com o resultado, segundo o matemático Oswaldo de Souza, o Paysandu se livra do rebaixamento e o Guarani cai para a segunda divisão.